TELESPETADORES, INFORMASÃO TIRMAI, JUSI LIQUISÁ, CONABÁ, SECRETARO ESTADO ARTE NO CULTURA, ABERTURA CAMPAÑA NASIONAL ARTE NO CULTURA, IJA MUNICÍPIO LIQUISÁ, QUARTA-FEIRA SEMANA NE. SECRETARO DO ESTADO ARTE NO CULTURA, TEÓ FILO CALDAS, IJA ABERTURA CAMPAÑA NASIONAL ARTE NO CULTURA, QUARTA-FEIRA NEI, IJA MUNICÍPIO LIQUISÁ, ATETEN. PAPEL CULTURA TIMORENSE CONTRIBUIRA PROCESSO LUTA LIBERTAÇÃO NO PROCESSO DESENVOLVIMENTO NASONAL. CULTURA FORTA IN NASONAL. DE FACO, IJA TEMPO RESISTENCIA DURANTE TINHA NUNO RECINHA, CON GRASSA MAROVA, CON MIA, CON FORÇA NATUREZEA MIA, DIUSI TENIA CULTURA E TABÉNÉ ALCANÇA E TENIA OBJETIVO CON RACICAM, NEVEI TAMANÁ, DIUSI REFRECTO, IJA NOVENTANO. Mas foi em 2006, quando o moço presida... Embaixador Portugal Batimor-Leste, José Pedro Machado Vieira e René Mia Intervenção na TETEN, CULTURA REPRESENTA A IDENTIDADE POVO NA NAÇÃO IRANIANA. É importante para o desenvolvimento dos países, aproxima povos e culturas, e acima de tudo, como o Sr. Administrador já falou, é um elemento muito importante para a identidade de um povo. Portanto, a cultura diz o que é o que o povo é. Administrador do município de Aliquiçá, Pedro Paulo Gomes, considera a campanha nacional Arte no Cultura, a Nessane Meus, cidadão, 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 e essa valoriza a cultura e a nação Idané. Portanto, o dia não indica-se que a gente tem a identidade do nosso, mas que a gente tem a cultura. A campanha Idané, geralmente, vai ter voto, A campanha nacional Nessê insera o Noite Cultural Nessê realiza e a quarta-feira cala no município de Aliquiçá. O que é o Aliquiçá? A campanha nacional Nessê insera o Noite Cultural Nessê realiza a quarta-feira,